Desisto e me entrego Estou cansado de fugir Mãos pro alto, estou aqui É final das opções Fui cruel, fui bandoleiro Fui xerife, pistoleiro Tinha a chave da prisão No meu peito tinha grades Cativeiro de saudade Abandono e solidão Sentimentos machuquei De amor eu só brinquei São promessas esquecidas Tantos amores fiz sofrer Condenado a viver Preso pro resto da vida Hoje estou aqui pode algemar Pode me jogar Nas grades da sua prisão Tens autoridade Me condene Pise no meu coração Agora sou um réu apaixonado Me tortura e faz de mim o que quiser Quem fazia e desfazia no passado Hoje encontra dominado Pelo seu amor mulher Sentimentos machuquei De amor eu só brinquei São promessas esquecidas São promessas esquecidas Tantos amores fiz sofrer Condenado a viver Preso pro resto da vida Hoje estou aqui pode algemar Pode me jogar Nas grades da sua prisão Tens autoridade me condene Pise no meu coração Agora sou um réu apaixonado Me tortura e faz de mim o que quiser Quem fazia e desfazia no passado Hoje encontra dominado Pelo seu amor mulher Pelo seu amor 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 Pelo seu amor